Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago uma partida bem bacana aí, jogando com 112 Pra quem não sabe, 112 pesado, tier 8, chinês E caindo aqui em uma partidinha no Sand River, Rio de Areia Num matchmaking que Titio tá de mid-tier Apesar do 112 ser aí um tank com matchmaking preferencial Nessa partida eu tô caindo com o mid-tier E eu costumo sempre jogar ali na linha 1 No entanto, o 112 aqui, eu não tô como top-tier E ele é um tank que tem a visão muito capada Então não adiantaria muito eu tá indo ali pra linha 1 Então, pra mim a decisão mais sábia foi vir aqui pro canto do mapa Meio de mapa também não gosto muito de tá jogando Enfim, eu vi que foi um Standard B, o T44 aqui Pro morro aqui da linha A Então, o Titio terminou vindo pra cá Aproveitando aqui essa partida, apesar de já ter acontecido há algum tempo Eu tô gravando somente hoje, no dia 2 de abril E aproveitar pra falar um pouquinho aí a respeito da mudança de matchmaking Que vai ser aí testada, ou no caso nós vamos ter acesso A partir de amanhã, no dia 3 de abril de 2019 Que vai trazer aí novos templates, ou seja, aquele template 357 e o 510 Vão ficar muito menos frequentes E a gente vai ter mais partidas 7, 8, 6, 9, 4, 11 Ou seja, uma base de tanques de segundo-tier um pouco maior Titio veio aqui, tá? Pra esse meio, por quê? Primeiro, ainda não tinha levado nenhum tiro de artilharia Fui ali pra cima, como eu não tenho muita depressão E eu sei que ali ficou um jogo muito travado Resolvi vir pra cá E esse S3 vai dar bastante bobeira Essa partida foi uma partida bem bacana Titio conseguiu fazer bastante damage O 112 é um tanque legal Mas ele tem aí um gun handling um pouco complicado Mas eu ainda prefiro jogar com o 112 do que com o S6 Justamente pelo quê? A munição premium dele ser o quê? Hit Enquanto que a munição do S6 é aquela munição APCR Que se você precisar de furar um VK100 Você vai ter sérios problemas Enfim, voltando aqui pro matchmaking preferencial Uma coisa que foi dita É que quem jogar com tanques de matchmaking preferencial Vão ter o quê? Vão ter suas partidas Geralmente jogando como top tier Então essa é a promessa da Wargaming Apesar de que ultimamente jogando no LATAM Tem caído bastante top tier E algumas dessas vezes Na verdade algumas não Muitas dessas vezes Com dois tiers de diferente Assim como eu já fiz vídeo do T-34-3 Do Type 59 Sobre o matchmaking menos dois Ou seja, tá no dois tiers acima E esses tanques ficam muito fortes Essa questão do matchmaking Você vai ter ali também A parte de Platon Vai demorar um pouco mais Pra você entrar E as partidas Pode ser que demore um pouco mais Vamos torcer pra que essa mudança aí Traga vantagens E que não seja tão ruim Pro LATAM No sentido de ter que esperar Uma fila muito longa Porque hoje Muitas vezes Dependendo do tier que você joga As partidas ficam Muito demoradas Pra você encontrar Tá aqui Titio veio pra cá Mas eu não tenho depressão suficiente Então é por isso que eu evitei O começo aqui Vim pra esse cantinho E olha quem é que já chegou Por ali por trás O IS-3 Então o Titio já vai dar Uma olhadinha ali Pra poder Dar uma segurada Nesse flanco aqui E não dar bobeira E você vê aqui Apesar de Eu não ser top tier O standard de B Que tá aí É um tanque Que também não tem blindagem Então tô tranquilo Vou fazer a troca de tiro aqui Aproveitar o que? Aproveitar Esse terreno E a chapa do 112 Se você angular ela direitinho Você consegue ali Escondendo o seu Lory Plate Você consegue Dar bastante bounce E o IS-3 Terminou indo pra roça E... Sobre o matchmaking preferencial Titio fala Ultimamente eu tenho jogado bastante Com matchmaking preferencial Tinha pegue já A terceira marca do Super Pershing Do Type 59 E também do que? Do T-34-3 Você vê aí que eu vim pra cá Porque Eu já sabia Que Titio podia Dar uma flanqueadinha E essa Queridona Foi dar a volta aí E... Terminei Pegando ele No meio do caminho Esse challengerzinho aí E... Agora Vai ficar tudo mais fácil aí Você vê que a gente ficou Com uma presença de mapa Boa E é lógico Cara O que vem acontecendo Já não é a primeira vez que eu falo É... Sempre ali Na linha F1 Fica sempre ali As TDs Então... É... O time que avança Tem que tomar bastante cuidado É aquela coisa Ultimamente os mapas Estão fazendo muito isso No Watch Estão colocando muita Bush Em final de mapa E... Os times estão Tendo tendências Cada vez mais A camperar A mira Desse tanque Demora Bastante Pra fechar Mas ainda assim Consegui acertar Esse tirinho aí Na Jedi Tiger Titio Até agora 3 kills Já foram 2,300 de damage E... Vamos pra frente Que tem mais jogo É lógico Vou dar uma concentrada aqui Não adianta eu estar puxando muito Agora E não ter cover Até mesmo porque Sem muita velocidade Não tem vantagem Prefiro ficar aqui Dando suporte Estou pedindo pro LoL E retornar Pra que esses caras Subam Pra tentar bater nele Mas ele Vai terminar Indo pra frente De novo E vai ser penalizado Por isso E... Jogando partida Tier 10 Pessoal É... Tem jogado 50B E Shiften E... Simplesmente Eu estou sendo Bem penalizado Jogando com esses tanques Principalmente Pelas artilharias Ah, Didio Tá chorando Não É a realidade São dois tanques Que é lógico Oferecem muito perigo E... Não tem blindagem Nenhuma Ou seja Vai ser um alvo Constante Prioridade Para as artilharias E... As partidas Ultimamente Tem caído Cada vez Mais artilharias E eu tenho Ficado Bem descontente Em jogar Nesses tires Até mesmo Porque Pelo menos O 50B Não é um tanque Para você Ficar indo Toda hora Aquilo que eu falei No vídeo Dele anterior Você tem que ter Uma rota de retorno Não adianta você Ir Para o vamos ver Ir até o fim Que você vai Se estrepar Todinho Já o shift aí Não Você pode ir Pode pegar um Hold down Pode ficar lá Você tem torre Tem tudo Mas... As artilharias Vem cada vez Penalizando Esses tanques Então Voltei aqui A jogar com os Matchmaking Preferenciais E vamos aguardar Para ver aí Conforme eu falei É... O latã Tem aí Poucos players Vamos ver Como isso Vai Impactar Na fila De espera Eu espero Que seja positivo Porque eu quero Poder voltar a jogar Com um tier 8 premium Eu tenho muito Tanque tier 8 premium Tanques bacanas Tanques legais Mas eu não consigo jogar Não recomendo Quem não precisa De fazer crédito Ter que jogar Com esses tires Por quê? Porque você Bucha de canhão Meu amigo De 10 partidas Que você joga 8 ou 9 Você vai cair Bottom tire Então Com essa promessa De matchmaking Talvez as coisas Mudem um pouco Então vamos esperar Aí para ver O que vai dar Né? Agora Vocês já devem Estar imaginando Onde é que Tchiu está indo E é claro A melhor parte Do vídeo É sempre aquela Que a gente Dá um oi Para a artilharia inimiga Você vê que o time Dele ficou todo Concentrado ali Pelo meio E não tem muito O que fazer É... Se eles avançarem São penalizados E ninguém Ficou Olhando Para trás Terminou Tendo problema Aí Um tirinho M12 Tchau Tchau Mas agora O time inimigo Já sabe Que eu estou Por aqui Então eu tenho Que começar A tomar mais Cuidado Com o que Eu vou Estar fazendo Agora E a ideia É pegar É claro O inimigo Aí por trás Botar eles No crossfire E fazer Eles virarem A torre Voltar Seja lá O que for Mas Não enfrentar Só eles De frente Vou tentar Dar a volta Aqui pelo cap Para não Estar chamando A atenção Desnecessariamente E Essa sur 101 Apesar De parecer Ser inofensiva Tem um DPM Bacana Então eu tenho Que tomar cuidado É lógico E olha só Quem é que aparece Aqui Duas criancinhas Titio está Praticamente Sozinho Mas aquela Jota Panther Ela pode Sim Me dar Algum tipo De cover E Essa outra Criança Vem por aqui E Essa pedrinha Vai ser A camarada De titio E S3 Apesar de não Ter muita Depressão Ali ele tem Um ângulo Bom Para ficar Me batendo E Vai estar No hold down Assim como Eu estou aqui Escondendo Minha lateral Jota Panther Foi tentar Me flanquear Pelo menos Já consegui Eliminar E S3 Rodou Alto Para caramba Ou seja Estou por um tiro E para matar ele Eu preciso de Muito mais Do que um tiro E Dei sorte Agora Porque Ele Angulou Mal Deixou o tanque Exposto Ali O bico De papagaio Dele E Deu problema Ali Para ele Ele já Viu Ali Que ele não Pode subir Muito Se ele subir Ele vai Ser penalizado E eu É claro Estou dando Aquele Bait E Aquela Jota Panther É porque Esse vídeo Já está gravado Eu não posso Ver Muito bem O que está Acontecendo Mas Tem um tirinho De HE E agora sim Só falta o que Só mais um tirinho Pegar Aonde Pegou Fechou É Caixão E vela Preta Titio Vai indo Aqui para Sexta Kill Olha só A depressão Tomei o que Tirinho Da Su 101 Então Já sei Que ela está Ali ainda Basicamente Então Tem que tomar Cuidado Eu ainda Estou Expotado Mas Ele só Tem ali 3 Então A gente Eu Vem para Cá Consegui Encaixar Esse tiro Aí E dei Bloque Apesar Da Su Está Utilizando Aí O que Está Utilizando A munição Hit E Ela tem Uma blindagem Zinha Mentrol Upper Plate Não Vou furar Fácil Tem que Esperar O que A mira Fechar Só Que Enquanto Eu Espero A mira Fechar Ela Já Está Carregada No Reload Então Fica Complicado Mas Consigo Finalizar Fechando Aí Com 4.3k E 6 Kills Meus Queridos Vou Encerrando Por Aqui Vamos Torcer Para Esse Novo Matchmaking Funcionar Titio Black Vai Se Despedindo Um Grande Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal